Olá pessoal, meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática e hoje nós vamos continuar com os números inteiros. Porém, nós vamos ver uma aula um pouco diferente. Nós vamos estudar os números inteiros, mas dentro da educação financeira. Vamos começar? Olha, uma pergunta que todo mundo faz no dia a dia. Para onde foi meu dinheiro? Então, ao pagar uma compra, você já percebeu que tinha menos dinheiro do que imaginava? Por que isso aconteceu? Veja se você já passou por uma situação parecida com a apresentada a seguir. Então, tem esse casal aqui, está na sorveteria. E ela fala assim, que vontade de tomar um sorvete. Por favor, me dê um de morango. E ela pergunta para o seu amigo, você vai querer qual? Olha, olha o que ele responde. Hoje vou apenas acompanhar você. Meu dinheiro já está acabando. Ele já estava pensando em economizar. Ela não. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o que ela fala. Mas é baratinho. Custa apenas cinco reais. Use o que você tem. Qual é o problema? Olha o que ele responde. Estou evitando gastos. Mesmo pequenos. Então, gente, no dia a dia a gente faz muito isso, né? Está com o dinheirinho ali e vai gastando enquanto tem. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha, ela pediu sorvete e a hora que ela foi pagar, she só tem o dois reais. O que aconteceu com o dinheiro que ela tinha na carteira? Então, ela assustou, porque ela não tinha o dinheiro para pagar o sorvete. Aí, o que ele falou para ela? Ah, você não se lembra de que gastou dez reais na compra da pulseira que está usando? Você precisa controlar melhor seus gastos. Então, ele chamou a atenção dela. Por quê? Ela foi gastando, gastando e não calculou que ela não tinha o dinheiro para comprar o sorvete. Então, analisando, se ela tinha, se ela comprou uma pulseira de dez reais e ela tinha dois reais na carteira, então ela só tinha, ela tinha doze reais, não é isso? Só que ela, de doze reais, ela estava gastando quinze. Então, ficou doze menos quinze, né? Se eu tenho doze reais e eu vou gastar mais do que eu tenho, eu vou ficar devendo. E ela ficou devendo quanto? Três reais. Então, ficou faltando para ela pagar o sorvete, três reais. Agora, vamos ver aqui. O que você faria se estivesse no lugar dessa menina, né? Da situação anterior, analisando as alternativas abaixo, escolha uma. O que você faria no lugar dela? Pediria ao amigo três reais emprestados e compraria o sorvete? Na letra B, compraria o sorvete usando um cartão de crédito, caso tivesse um. Deixaria de comprar o sorvete por não ter dinheiro suficiente? Ou perguntaria ao sorveteiro se poderia tomar o sorvete e voltar mais tarde para pagar? O que você faria? A primeira hipótese que vem assim na cabeça é pedir emprestado para o amigo, mas o amigo estava tão resistente, não queria gastar. Então, fica uma situação complicada. Então, essa conclusão que a gente tira aqui, a gente tem que controlar os gastos, né? Não ir comprando, comprando sem olhar o que tem na carteira, sem fazer o cálculo do mês, da semana. A gente tem que controlar para não passar esse tipo de constrangimento. Aqui, para concluir, para evitar a sensação de ficar se perguntando para onde foi o dinheiro, algumas pessoas organizam seu orçamento em uma planilha. Então, aqui, através desse exemplo, nós vamos mostrar como você pode administrar os gastos, né? Só uma dica. Então, veja, Jefferson recebe R$ 420,00 de mesada. Veja como ele registrou suas despesas do mês de março de 2019. Então, ele fez uma tabela, uma planilha com os gastos, né? Controle de gastos de março, do mês de março de 2019. Então, ele colocou a data que ele gastou, o que ele gastou e qual foi o valor. Então, em 1º de março, ele gastou e colocou crédito no celular, gastou R$ 50,00. 3º de março, comprou um boné por R$ 30,00. 5º de março, ele foi ao cinema e comprou uma pipoca e gastou R$ 28,00. 9º de março, ele comprou um livro por R$ 45,00. 12º de março, comprou um tênis por R$ 125,00. 24º de março, comprou uma camisa por R$ 80,00. E 31º de março, ele comprou um ovo de chocolate por R$ 35,00. Então, aqui, é uma tabela que ele fez dos gastos dele nesse mês. Então, Jefferson conseguiu economizar a parte do dinheiro que recebeu no mês de março? Então, se a gente pegar essa tabela aqui e a gente somar todos esses valores aqui, que foram as despesas que Jefferson teve, qual foi o valor? Então, somando todas as despesas, Jefferson gastou, só um minutinho aqui, gente. Jefferson gastou R$ 393,00. E ele recebeu de mesada, qual o valor? Ele recebeu R$ 420,00. Então, ele ainda conseguiu gastar menos do que tinha como mesada. Então, eu peguei o valor que ele recebeu de mesada, R$ 420,00, menos o que ele gastou e ainda sobrou para Jefferson R$ 27,00. Então, agora, eu vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês a cédula nova de R$ 200,00. Olha bem, essa é a cédula nova, um lado e o outro lado, né? Mostrando aqui, representando a mesada, né? Que ele recebeu de valor de R$ 420,00. Então, olha, R$ 200,00 mais R$ 200,00, R$ 420,00. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Continuando o exercício, nós também podemos representar aqui, porque eu diminuí o valor da mesada menos a despesa que eu encontrei R$ 27,00, mas nós também podemos fazer da seguinte forma. Olha, quanto que Jefferson recebeu de mesada? R$ 420,00. Então, resolvendo em forma de fração, tá? De fração, não, desculpa, de expressão. Então, olha, eu repeti R$ 420,00 e aqui, olha, foram todas as despesas dele, ó, R$ 50,00, mais R$ 30,00, mais R$ 28,00. Somando tudo, encontrei R$ 393,00. E diminuindo aqui, R$ 420,00 menos R$ 393,00, eu encontro também esse resultado aqui, que foi o que sobrou para o Jefferson no mês, né? Então, Jefferson conseguiu economizar R$ 27,00, né? E essa resposta pessoal aqui é porque, caso tenha conseguido, ele tenha conseguido economizar, né? O que você acha que ele deveria fazer com o dinheiro que sobrou? Aí, é uma opinião, né? É uma resposta que cada um pensa que é que precisaria comprar, né? Para gastar esses R$ 27,00. Guardaria? Gastaria? O que você faria? Então, reflita. É importante controlar as despesas, mesmo as pequenas? Você tem algum sonho de consumo? Se sim, qual? Como você planeja para realizar esse sonho? Então, aqui é para você, com essa aula, né? Você tentar entender como que você ia controlar as despesas, né? O que a sua família ganha, o que você... Se você recebe alguma mesada, se você recebe algum dinheirinho no mês, né? Se você quer poupar, como que você faz para poupar. Então, nós mostramos, através dessa planilha aqui, que você pode relacionar o que você gastou, né? Os dias que você gastou, o que você gastou e os valores, né? Que foram gastos para você ir controlando. Ah, eu tenho tanto para gastar ainda. Eu posso economizar ou eu posso gastar, continuar gastando, né? É uma forma somente mesmo para ajudar a poupar. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular no canto da tela e também se inscreva no nosso canal YouTube GV, SMEDGV. Tchau, tchau!